Batido também no início da semana, tem centroavante que jogou a Série B pela Ponte Preta e foi artilheiro da Ponte indo para o Fortaleza a pedido do Rogério Ceni para ser o substituto do Gustavo. Mesmo no domingo o mercado continuou se movimentando e a gente vai atualizando ao longo do programa. Reguinho, a Mineirada está muito em silêncio, muito quietinha? Ou é o estilo mesmo? Não, o Atlético Mineiro está recomporando uma dupla que fez muito sucesso. Uma década atrás, Révere e Leonardo Silva na defesa, no Révere, retornando ao Atlético. Tenho minhas dúvidas, tecnicamente, se uma década depois... Mas que pé que está a volta do Révere? Não, está praticamente certo já o Révere com o Atlético. Não fica no Flamengo, salário muito alto, não entrou em acordo e está retornando a Minas. Dupla de muito sucesso em 2013, são seis anos mais tarde e muita coisa, é lógico que muda, né? E o Cruzeiro sondando, o Rodinei, lateral direito, começou na Ponte, estava no Flamengo, não me parece uma grande contratação, mas o Cruzeiro está sondando ele também sobre a possibilidade de levá-lo para a reserva do Edilson. Jorge Sampaoli já deixou o Aeroporto Internacional de Guarulhos, a gente vai mostrar imagens da saída dele, do desembarque. Até me chamou a atenção, não esperava, quantidade significativa de torcedores ali. Vamos dizer que pelo menos uma centena de Santistas no aguardo para receber Jorge Sampaoli desta maneira. O Sampaoli chegou, o Lelê, o Lala, Sampaoli vem aí e o bicho vai pegar. Para você, essas imagens também são surpreendentes, Mauricião? Olha, são sim, a gente não tinha visto nessas ondas de invasão de aeroportos dos torcedores brasileiros, faltava a torcida do Santos. E a torcida subiu a serra e os Santistas também aqui de São Paulo foram para receber, por quê? Porque o Sampaoli também não é um treinador comum. De fato, é um treinador de nível internacional, que para mim a sua aceitação para vir para o Brasil foi surpreendente, muito positiva, acho que tem a ver com o momento que ele vive depois da Copa do Mundo, ele ficou em baixa, foi um treinador que se projetava a ser um dos principais treinadores para times europeus, acabou acho que perdendo um pouco o mercado e vê no futebol brasileiro uma possibilidade também de se recolocar como protagonista. Eu acho isso muito bacana, uma bela cartada do Santos e espero que ele tenha tranquilidade e material humano para fazer o seu trabalho. É um técnico diferente, um técnico que ousa, que arrisca, e que traz uma outra cultura, isso é sempre bom. E tem o desafio que outros tiveram e fracassaram, de um treinador estrangeiro vencer, fazer um trabalho e ficar um bom tempo conquistando títulos num clube brasileiro. A gente teve casos recentes de Rueda, tivemos o português Paulo Bento e outros o Ricardo Gareca, que acabaram não conseguindo ser bem-sucedidos. Vamos ver. Três no São Paulo, o Bausa, o Prof, na ordem, Prof, Osório, Edgardo Bausa, que foi treinar a seleção argentina como o Sampaoli, e mais recentemente o Diego Aguirre, que é meio brasileiro, mas não deixa de ser um técnico estrangeiro. Sai, sai da frente, sai que o Sampaoli é chapa quente. Nesse momento, sai da frente porque o Sampaoli está indo encontrar quem agora, Nicola? José Carlos Pérez, o presidente do Santos, para amarrar algumas pontas que ainda não estão fechadas. Por WhatsApp, por troca de mensagens e também por telefone, as partes se acertaram com os seguintes valores. O Sampaoli terá direito a um salário de 2 milhões de dólares por temporada. Esse valor, levando em consideração a cotação do dia e o número de meses, 13 para carteira e 12 para direito de imagem, o salário dividido 60% na carteira e 40% na imagem, vai render ao Sampaoli um salário na casa dos 615 mil reais por mês. Bem parecido ao que tinha o Kuka, um pouco mais do que o Kuka, entre as coisas que precisavam ser ajustadas. O Sampaoli quer um analista de desempenho, além de um cara de confiança, além de um auxiliar técnico. Essa questão precisa ser discutida. O Sampaoli quer discutir o planejamento da próxima temporada. Isso precisa ser amarrado. E talvez o mais importante é a questão da multa recisória, a multa que fez do Sampaoli um cara ainda mais rico do que já é por conta da demissão na AFA, da Associação de Futebol da Argentina. O que ele recebeu, você lembra? Eu lembro que o valor era astronômico, mas foi fechado por um valor um pouquinho menor. Mas, de qualquer maneira, fez do Sampaoli um cara com uma boa conta, uma conta tranquila. Se o Sampaoli vivia um momento de baixa e vivia por conta de tudo que aconteceu, com a seleção argentina na Copa, o descrédito, a falta de moral que ele tinha com os jogadores da Argentina, acho que isso serve para dar uma reforçada no ego do Sampaoli. É possível que essas imagens corram o mundo. A notícia do Sampaoli no Santos foi divulgada, inclusive na Espanha, em vários veículos de comunicação do mundo. E é possível que essas imagens corram o mundo. Para dar um pouquinho mais de moral para o Sampaoli, para mim, de todos os treinadores estrangeiros que trabalharam recentemente no futebol brasileiro, esse é o que mais me agrada. Acho que se o Santos conseguir consolidar essa contratação, ele vai marcar um golaço. Eu não sei se o Santos está preparado financeiramente para oferecer um time do jeito que o Sampaoli gosta. Eu não sei nem se esse salário de R$ 615 mil cabe no gol. Como é que é o time do jeito que o Sampaoli gosta? É um time muito rápido, um time de posse de bola. É um time que não precisa ser alto. Só lembrar a seleção chilena, formada só de baixinhos. A bola aérea era um grande problema, mas era um time que raramente fazia faltas defensivas e evitava escanteios. Mas era um time que gostava de ter a bola, gostava de ter velocidade. E o Santos, dessa temporada, está se desenhando um Santos mais fraco para a próxima temporada. O Gabigol está indo embora, ninguém sabe o futuro do Dodô. O Vanderlei é uma dúvida, o Bruno Henrique pode sair ou não. Então, o Santos precisa, confirmando a contratação do Sampaoli, que, repito, para mim é um golaço, o Santos vai precisar dar um segundo passo. E a minha pergunta é, com que receita? Porque a receita de bilheteria é pífia. O Santos, com patrocinador nessa temporada, arrecadou R$ 11 milhões. O Santos, por conta dos direitos de televisão, ele está bastante abaixo ainda que o modelo para a próxima temporada mude. Tomara que o presidente José Carlos Pérez faça, apareça dinheiro para conseguir consolidar um time legal, porque treinador, o Santos vai ter um treinador de primeira. As informações que chegaram são de que o Sampaoli gosta muito do Delis Gonzalez e do Carlos Sanches. Do Carlos Sanches é mais fácil de gostar. Um jogador internacional, né? Um jogador internacional já. Tem uma carreira internacional. Atestado devidamente e chegou bem. O River Plate. E se encaixou bem. É, jogou bem, jogou bem, acho que jogou dentro do esperado. Gosta muito do Gustavo Henrique, que deve permanecer, um zagueiro com uma técnica mais refinada. Gosta do Dodô, que é um ponto de interrogação. Acho que até já teve mais distante o acerto do que hoje, né, Ricardo? Mas a questão sempre foi, é que tá, depende de que lado a gente escuta da história. Se a gente se basear no que diz o Pérez, presidente do Santos, o Dodô está, em vez de ser anunciado a qualquer momento. Só que faz três meses que é esse o discurso. Porque o Santos, de fato, tem um milhão e meio de euros pra comprar a Luda Sampdoria. A questão é, como pagar o salário? O Dodô recebe na casa dos 650 mil reais. Esse é o salário dele na Itália. O Santos o contratou por empréstimo pagando 20% no mês. Então a questão é, o Dodô topa baixado em quanto salário, tendo uma prorrogação do contrato. É, lembro até que quando começou essa conversa, falava-se também no Dodô. No Flamengo e no São Paulo. Acontece que o René teve uma evolução muito grave no segundo turno brasileiro. Ganhou da bola de prata. É, também. E no São Paulo, além do Reinaldo, que já é um jogador que você pode muito bem aproveitar durante a parte da temporada. Dizia que fez um bom ano, Reinaldo. Fez um bom ano. O São Paulo contratou o Léo, né? O Léo... Eu não gosto de ser chamado de Pelé. Luiz Pelé. O Léo. Foi bem no Bahia. Foi bem no Bahia. Imagino que o São Paulo não pretenda contratar o lateral esquerdo. Mas se eu sou o Rodolfo Landim, eu contrato o Dodô. Ainda que não seja por um milhão e meio de euros. Porque o Santos tinha uma prioridade nesse valor e é possível que pro Santos o negócio ficasse mais barato. Mas deu uma esfriada, né? Deu uma esfriada, deu uma esfriada. A leitura que você fez é a correta, mas eu na condição de dirigente do Flamengo eu batalharia pra contratar dois milhões de euros num jogador que fez mais de quarenta... O Dodô tinha muitos problemas físicos, né? Ele não conseguia jogar. E essa temporada ele fez mais de quarenta jogos. Um nível muito alto, muito regular. Vai bem na frente. Defende bem. Eu acho que cabe no bolso do Flamengo com alguma tranquilidade e é um lateral pra resolver o problema. E também você tem René e Dodô, não tem problema. E como é difícil, né? Você olhar um jogador como o Dodô, tudo bem, foi destaque, é um bom jogador, tem essas ressalvas das lesões e tal, então a gente não sabe se ele vai conseguir também uma temporada. Precisa esperar um pouco mais pra ver a questão física. Mas o Santos não sofreu com problemas, né? Não sofreu, o que é ótimo. Então é um jogador muito talentoso. Agora, que clube? Quais são os clubes, além de Flamengo, de Palmeiras, que podem pagar um salário pra um jogador, um lateral esquerdo, de 650 mil reais? É muito dinheiro. E a questão do câmbio pra esses jogadores que vão jogar na Europa acaba deixando os clubes numa condição muito desfavorável. E um salário como esse, imagina, você tem três, quatro jogadores ganhando nesse valor pra um clube, ele não consegue fechar a sua conta. Antes da gente falar um pouco mais sobre o São Paulo, e o Nicola já disse que é de um estilo que o agrada bastante, na outra lateral tem a conversa que também parece ganhar corpo de uma troca do Vítor Ferraz pelo Trelles, uma troca aí entre São Paulo e Santos. Pra você, Maurício, quem que sai ganhando nessa possibilidade de troca? Eu acho que o São Paulo sai mais ganhando. Acho que o Vítor Ferraz chega com condição de ser titular e de ganhar essa posição do Bruno Pérez. O Trelles, acho que vai ter que brigar. O Trelles não fez uma temporada que justificasse condição de titular. Ele é um jogador com menos qualidade do que o Diego Souza, mas em alguns jogos ele foi bastante útil. Mas acho que a questão, eu acho que o Vítor Ferraz, ele traz a São Paulo uma tranquilidade de ter um titular. O Bruno Pérez, depois de algumas boas partidas iniciais, ele não conseguiu. Você viu essas boas partidas? Eu vi algumas. Eu não vi não. Ele caiu muito de produção e não conseguiu nem de longe suprir a ausência que o Militão deixou na lateral direita do São Paulo. Então, eu acho que ganha um pouquinho mais. Mas daí o Santos tem uma boa opção. Quem sabe com mais sequência como titular, de repente, o Trelles pode... Você falou a palavra titular. É um titular do Santos por um reserva do São Paulo. O Santos costuma se estar bem com centroavantes, reciclar bem centroavantes, recuperar centroavantes. Quais? Existe o Ricardo Oliveira, por exemplo. Estava embaixo quando chegou. Mas convenhamos que não dá para comparar o Ricardo Oliveira com o Trelles. Mas o Santos consegue. O Viola teve uma época em baixo e o Santos recuperou. Você vai lembrando de casos. Mas o Trelles é... De repente, o Trelles pode ser uma dessas também. Bordes, ferteleiro pelo Santos. Jogadores que andavam, pô, né? Guga. Quantos? Ao longo da história o Santos trouxe de volta e... Aí, Gui, o... O Sampaoli não é supervalorizado, não. Ele fez um trabalho muito bom, de resultados muito bons. Principalmente o título da Copa Sul-Americana com a Laú, 2011, né? Tinha o Montilho. O Montilho era o... Jogava demais, pô. Tinha o Montilho, que era o cérebro do time. Tinha o Vitorino na Vargas. No Vargas. É. Jovem. No Chile, eu acompanhei de muito perto... Ele foi bem na seleção. Então, mas em 2014, acho que o trabalho dele foi até melhor do que em 2015, quando ele venceu a Copa América, a primeira Copa América da história do Chile. Em 2014, ele teve a centímetros de eliminar o Brasil. O travessão do Mineirão impediu que aquele vestiame ocorresse das semanas depois. E aquele time jogava. Jogava em 2015, eu entendo que também existe uma pressão gigantesca para o Chile. Em casa. Em casa. Mas ganhou aos trancos e barrancos. Eu acompanhei muito de perto até a final. Ganhou a final nos pênaltos. O futebol agradável de serviço, diga-se passados. Mais ou menos. O futebol do Chile era o desafio do meu futebol do Chile. De bola no chão. Na Copa América do Chile, não era um futebol tão vistoso, não. Mas ele ainda tinha certa... Depois disso, no Sevilla, ele foi bem? Mais ou menos. Foi pior do que eu esperava. Levou o ganso, lembra? Ele quis o ganso. E depois encostou o ganso. E na seleção da Argentina foi uma excepção. Foi uma tragédia. O Sampaoli ainda vive muito em função de 2012 a 2014, digamos assim. Esse Sampaoli que chegou e que foi recebido é o Sampaoli de 2013, 2012 a 2014. Não é o Sampaoli versão 2017, 2018. Ele tem a formação... A esperança dele, né? Ele é um discípulo do Bielsa. Ele, desde o início da carreira, nas entrevistas, nunca negou que é um admirador dos conceitos do Bielsa, de futebol intenso, total, de aproveitamento de espaços de posse de bola e também um admirador do trabalho do Guardiola. Acho que os fundamentos de entendimento de futebol do Sampaoli me agradam demais. E é um treinador obsessivo, estudioso demais, pensa muito em trabalho. Ele inquieto. Inquieto, não se incomoda. Por que você acha que ele foi tão mal na gente? Olha, o Fliha é muito... Foi a pior participação... Foi. Desde 2002, na seleção do Bielsa. Eu acho que teve problemas de liderança, teve problemas de chegar no momento também de muita fogueira ali, numa sequência de treinadores. Daí ele chega um pouco antes para a Copa do Mundo, se classifica daquela maneira, né? Toma algumas decisões erradas, inclusive de convocação, porque também não é fácil quando você tem ali turminhas e alguém que é tão... que tem uma autoridade tão grande assim, embora silenciosa, que é o caso do Messi. Sim, mas apesar de pequeno, ele chegou grande. Ele chegou... Não que pudesse bater de frente com o Messi, mas poderia ter sido mais habilidoso nessa... Acho que poderia e certamente ele deve ter aprendido muitas coisas em relação ao comportamento humano, a gestão de equipe de pessoas. Eu acho que ele nunca teve, nunca havia tido até então, talvez só na seleção chilena, caras importantes, mas um elenco tão estrelado com personalidades fortes como o da seleção argentina. Então, acho que isso pode ter cumprido um papel. E imagino que a gente deva considerar também que altos e baixos também fazem parte da carreira de um treinador. Agora, os fundamentos de entendimento do futebol, repito, no São Paoli, acho que são muito modernos, contemporâneos e positivos. Isso ele pode ajudar a enriquecer também a cultura do futebol brasileiro, que não está num bom momento, evidentemente, porque senão não estaria aqui sendo contratado por um clube brasileiro. Estaria, estaria por um grande clube europeu, né? Sim. Essa semana, no anúncio, no dia em que o Santos anunciou, eu vi a Twitter que estava muito próximo de contratar o São Paoli, o Flamengo batia o martelo em relação à contratação do Abel. E eu disse durante o BB Debate e reitero, se eu fosse rubro-negro, eu estaria bem chateado com o caminho que a nova diretoria do Flamengo tomou. Se o Santos teve a capacidade financeira de contratar o São Paoli, sem estar na... na Libertadores do ano que vem, sem ter a capacidade financeira do Flamengo, me permitam imaginar que o Flamengo tivesse ido atrás... Não é o voo mais seguro você ter o Abel hoje do que o São Paoli? Mas e o que a nova diretoria do Flamengo quer? Vôos seguros ou pensar grande? Eu ouvi do Landinho que ele chegou para conquistar títulos. E aí, tem uma coisa importante... Mas você acha que o São Paoli é essa garantia de conquistar títulos? Eu acho que o São Paoli é... Vamos lá. Quando o Carilli decidiu voltar ao Brasil, o nome do Carilli chegou a ser especulado, discutido, não especulado? Discutido entre nós, comentaristas, no Flamengo. A reação do torcedor do Flamengo em relação à possibilidade de contratação do Carilli foi péssima. Porque o torcedor do Flamengo... E isso depois, quem me contou foi o Paulo Pelai, que já trabalhou como diretor de futebol do Flamengo. Foi campeão da Copa do Brasil. Ele falou, o torcedor do Flamengo detesta treinador com a alcunha ou com essa mística de retranqueiro, de defensivo. O Abel, todos os últimos trabalhos do Abel, se caracterizaram primeiro por uma boa defesa para depois tentar alguma coisa diferente. Eu acho que é também por isso e por conta daquele episódio do Santo André da Copa do Brasil lá atrás, que o torcedor do Flamengo vê com resistência a chegada do Abel. O São Paulo é exatamente aquilo que o torcedor imaginava. É a perspectiva de ter um time jogando bonito, um time com troca de passas, com posse de bola, jogando para frente. O Flamengo poderia oferecer ao São Paulo contratações que pudesse encaixar. Eu acho que seria um casamento muito, mas muito legal. De qualquer maneira, a chegada do São Paulo eu acho que vai fazer bem ao futebol brasileiro, se tiver tempo. Aí eu concordo com você. Para a gente é legal, é ótimo. Eu não sei se... Mas para o futebol não é bom? Para o futebol é ótimo. Para os treinadores aprenderem, dividirem, sentirem, enfrentarem, para os jogadores. Imagina a experiência para esses caras, a nova geração de garotos do Santos convivendo com um cara que foi muito mal na seleção argentina, mas tem um currículo bastante legal. E é aí que eu queria chegar no ponto. Bihão, por que o trabalho do São Paulo foi desastroso na seleção argentina? Constrangedor. Foi constrangedor. Ele foi desmoralizado na Copa. Por quê? Ele estava desmoralizado ali. Porque ele não soube conduzir um elenco pesado, um elenco com algumas lideranças importantes, mas também porque ele não, na minha opinião, ele não teve tempo para impor algo que é muito peculiar. O estilo de trabalho dele é muito diferente do de todos. E aí, espero que o Santos tenha essa consciência de que é preciso dar tempo para esse cara, que é um cara de trabalhos diferentes. E quem esteve no Santos recentemente não teve trabalho. Só nesse ano, o Santos teve quatro diretores de futebol. Começou com o Gustavo Vieira de Oliveira, que foi embora antes de completar 100 dias. Teve o Ricardo Gomes, que acabou optando por ir embora para a França, porque também não sentia muita firmeza nas coisas. Teve agora, no fim da temporada, o Renato, que foi bem legal, inclusive, o Rezenha, ele acumulou o cargo de executivo e de jogador a partir do ano que vem. E até o William Machado ali também, né? E o William Capita era o quarto integrante dessa turma. Foram os quatro que passaram. Se você tem quatro executivos no ano, é sinal de que a coisa não é muito segura. Não há um projeto estável. E aí, tomara que a coisa mude para o ano que vem. Pelo estilo do Diego Pituca, você acha que o Sampaoli vai querer trabalhar com ele? E ele vai poder trabalhar com ele? Eu tenho certeza que ele vai... Certeza, né? Imagino que ele vai querer continuar com o Pituca. Porque o Pituca é um volante dos modernos. Aquele cara que sabe conduzir bem a bola, joga de cabeça erguida, pisa na área adversária. Do jeito que ele gosta. Exatamente do jeito que ele gosta. E do jeito como ele imaginou que o ganso pudesse ser no seu vinho. Exatamente. O ganso que saia de trás. Como era o Arthur Vidal na seleção chilena. Só que ser a competitividade que o Pituca tem. Bom, o que está pegando? Quinta-feira da semana passada, houve mais uma reunião entre o representante do Pituca e o Pérez. O Pituca ganha 42 mil reais por mês de salário. Ele é, de longe, o titular com o menor salário no Santos. É também o titular com o menor salário, porque cinco meses atrás, quando o Santos ofereceu 80 mil, o empresário achou pouco. Na reunião de quinta, o Santos ofereceu 120 mil. Ele praticamente triplicaria o salário. E o empresário disse que não, que era pouco, que ele tinha uma possibilidade de levá-lo para o Cruzeiro para ganhar bem mais do que isso. E aí o Pérez se irritou com o discurso do empresário do Pituca e falou, então tá bom. Tem Corinthians na parada agora? O lance publicou hoje o interesse do Corinthians. Uma fonte minha já havia dito coisa de dez dias atrás do interesse, só que aí eu comecei a raciocinar. Onde é que vai jogar o Pituca? Num Corinthians que tem. Nesse momento, nessa posição, tá tudo bem, né? Num Corinthians que acaba de contratar o Ramiro, num Corinthians que acaba de contratar o Richard, num Corinthians que ainda tem o Gabriel, ainda tem o Ralf, tem o Tiaguinho, tem a volta do Camacho, tem o Arauz que pode jogar nessa função. O Douglas que foi contratado do Fluminense, eu devo estar esquecendo mais uns dois ou três. Então se tem uma posição onde o Corinthians está recheado e de volantes. Ele se encaixaria mais rápido do Cruzeiro, por exemplo. Mas hoje o lance publicou o interesse, o interesse do Cruzeiro é bem antigo. O Cruzeiro vai perder o Lucas Silva no meio do ano, vai embora. Porque está emprestado, né? Mas a questão é, o Santos alega que só vende por 50 milhões de reais, que é o valor da multa recisória. O Cruzeiro entende que com 8 milhões de reais consegue levar o Pituca. Essas cenas dos próximos capítulos talvez a gente veja ao longo dessa semana. Legal. Vamos fazer a primeira parada do futebol na veia desse domingo. Na volta tem muito assunto para a gente discutir aqui. Vamos falar bastante dos interesses do Flamengo. Dois parecem que já deram na água. O Pablo e o Felipe Melo. A gente volta já. E aí E aí Obrigado.